Salve rapaziada Mil Grau, estamos aqui no primeiro dia de dia em Sampa né mano, que nós só vem filmando a viagem Hoje de fato nós estamos aqui mano, e para variar, hoje está chovendo, vai para resolver mil e uma fita Olha a quebrada como é que está, olha aí ó, é a terra da garoa né mano Aqui os passos, vocês estão ligados né mano, vou falar aqui de novo, é o Jagunço O Jagunço Mil Grau, o Vinícius Said e o Alemão, aqueles que vocês estão ligados, a mesma fita, foi preso, você quer para vocês não esquecerem Olha aí, o Said aí, cara de pamonha